Música Torcedor Colorado, aquele abraço, vitória maiúscula do Inter sobre o Atlético Mineiro Inter 3x0, o Inter depenou o galo no primeiro tempo Na segunda etapa, claro que o Inter já fez no primeiro tempo o placar de 3x0 No segundo tempo o jogo mudou, as grandes chances foram do Atlético Mineiro O galo teve boas oportunidades para descontar Graças ao goleiro tão criticado Daniel, o Inter não sofreu gol ou gols no plural do Atlético Mineiro Nesse domingo no estádio Beira Rio Mas o mais importante foi a vitória para dar uma tranquilidade, digamos assim Para o jogo de quinta-feira pela Copa Sul-Americana contra o Melgar lá no Peru Deixa eu rodar rapidamente aqui os gols da partida, vamos lá Rodando na tela para você aí os gols Golaço do Maurício, ele pegou de fora da área, mandou na gaveta um belíssimo gol do Maurício para fazer 1x0 Boa trama do Inter, passe do Edenilson e o gol do Wanderson Que retornou o time principal e jogando bem contra a equipe do Atlético Mineiro O passe do Maurício na medida para o Wanderson E depois, é claro, a jogada trabalhada, mais uma jogada trabalhada pelo Inter Mais um gol do Maurício, segundo dele na partida Terceiro gol do Internacional pela primeira vez na história dele no Inter O Maurício marcou dois gols numa mesma partida O Inter que com a vitória sobre o Atlético Mineiro Subiu uma posição, ganhou uma posição na tabela Agora é sexto colocado, tem 33 pontos Mas o mais importante, além de ter passado o próprio Galo Galo estacionou com 32, o Inter tinha 30, foi a 33, ultrapassou o Atlético Melhor do que isso, mais importante que isso É que o Inter nesse momento está com apenas um ponto a menos que o quarto colocado Que o G4 O furacão do Filipão, o Atlético Paranaense, jogou em casa Na Arena da Baixada em Curitiba Bateu o São Paulo por 1x0, chegou a 34 pontos O Inter fecha a rodada em sexto com apenas um ponto a menos que o furacão 34 tem o Atlético, 33 tem o Inter O Fluminense joga na rodada ainda Nessa segunda-feira à noite contra o Santos na Vila Pode ir a 37 A partir de agora, o jogo do Inter contra o Galo E a posição, projeção do Inter no Brasileiro E nessa semana que tem Copa Sul-Americana Antes disso, aqui embaixo, no primeiro comentário fixado Você encontra o link da KTO, vai no site É kto.com, te inscreve lá Faz o teu primeiro depósito e usa Ao fazer o primeiro depósito O código promocional Paulinho Pra você receber 20% de bônus No teu primeiro valor depositado na KTO Depositou cinquentinha, cinquenta reais Colocou o código Paulinho Vai ter mais dez de bonificação Pra começar a brincar Vai ter sessenta reais no site lá Pra começar a brincar KTO.com, vai lá, te inscreve E usa o código Paulinho Vamos nessa então Um Inter diferente Um Inter efetivo Um Inter que foi pra cima Um Inter com transições rápidas O Inter não jogou no contra-ataque no primeiro tempo Não O Inter jogou com transições rápidas Jogadas trabalhadas Bola de pé em pé até os gols Do Maurício, do Vanderson E do Maurício de novo O Inter foi superior ao Galo Na primeira etapa No segundo tempo Talvez por uma questão De estar vencendo o jogo por 3x0 O Inter deu uma recuada Deu uma baixada Deu uma estabilizada Botou um pouquinho o pé no freio O Internacional E aí o Galo começou realmente A ter várias chances Graças ao Daniel O Inter não sofreu gols no Beira-Rio Na tarde deste domingo Contra o Atlético Mineiro Posição da tabela excelente 33 pontos O Inter volta a jogar no próximo final de semana Contra o Fortaleza O Castelão Quem comandou o Inter contra o Galo hoje Contra o Galo foi o Sidney Lobo Auxiliar técnico do Mano Mano suspenso E ele já deu a informação que Contra o Fortaleza Certamente O Inter vai poupar Alguns titulares Vai ter um time reserva Contra o Fortaleza Mas deve poupar aí Alguns titulares Até porque o jogo importante É o de quinta-feira Agora à noite 9h30 Lá no Peru Contra o Melgar Jogo de ida Pelas quartas de final Da Copa Sul-Americana Alan Patrick volta Vai ter condição Para jogar Mais ou menos 45 minutos Resta saber Se o Mano vai optar Em colocar o Alan Patrick De imediato Na partida Ou durante o jogo Maurício foi o substituto Do Alan Patrick No jogo contra o Galo Fez dois dos três gols Jogou bem A partida Então a pulguinha aí No cantinho da orelha Para o Mano assim Realmente E agora Sigo com o Maurício Ou coloco o Alan Patrick Eu acho que ele vai começar o jogo Com o Alan Patrick Voltando ao jogo contra o Galo Se o Internacional De uma forma efetiva Jogar Como atuou no primeiro tempo De novo O Inter fez um grande Primeiro tempo Segundo tempo O Galo foi melhor Se o Internacional Conseguir Repetir Contra outros times Que estão mais abaixo Da tabela O desempenho Que teve sobre o Galo Contra o Galo hoje O Inter vai atropelar No Beira Rio O Inter vai ganhar Ah, meu Paulinho Mas os times Na parte de baixo Da tabela Vão jogar de uma forma Diferente Contra o Inter No Beira Rio Ok Mas o Inter tem que pressionar O Inter tem que ir para cima Se o Inter fizer O que fez Contra o Atlético Mineiro Pode até ter dificuldades Contra os times Na parte de baixo Da tabela Mas vai chegar A vitória Porque o importante É o desempenho Que o Inter mostrou Contra o Galo No primeiro tempo Segundo tempo Repito São vários fatores O Galo foi para cima Tentando descontar Certo? O Inter deu uma recuada Aí tem que ver Se esse recuo é estratégico De Realmente de estratégia De sistema De jogo Ou então Deu uma recuada Deu uma segurada Pensando no jogo De quinta-feira Contra o Melgar Na altitude Lá em Arequipa No Peru Arequipa No Peru Pode ter sido isso também Mas o importante é isso O Inter Focado Se o Inter colocar em prática O futebol Que a Tuoco Fez contra o Galo O Inter poderá realmente Subir ainda mais Na tabela O título Para mim É o descarto Porque o Palmeiras É o bambambam Por enquanto 42 pontos Corinthians 38 Fluminense 34 Tem Santos e Fluminense Nesta segunda-feira O Flupo Podia 37 Atlético Paranaense 34 Fechando o G4 Flamengo e Inter 33 O Inter é sexto colocado Por quê? Porque o Flamengo Tem 10 vitórias Contra 8 Do Internacional Se o Inter mantiver O aproveitamento atual De 55% Vai chegar no final Da competição Com 63 pontos Na tabela 63 pontos Hoje É a pontuação Para garantir O G6 65 para garantir O G4 Que é a projeção Aqui do Atlético Paranaense Isso aí Abraço Fui Tchau 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 Tchau